Chegou o dia! Quem tem amiga tem tudo, olha aí! Produção! Aí você pega o lacinho e coloca o que você acha que é, assim, na roupa. Tudo bem? Tudo bem? Chegou o dia! Quem tem amiga tem tudo, olha aí! Produção! Chegou o dia! Deixa a revelação! Tô muito ansiosa e ao mesmo tempo muito feliz. As meninas estão aqui me ajudando a pã e a má. E estão começando a chegar os docinhos, olha, personalizados. Olha que coisa mais fofa! Que amor! O céu tá ficando lindo e maravilhoso, mas tá um corre danado aqui. Eu não consegui gravar nada da organização. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas cadê o Ramon? O Ramon foi lá na food truck fazer os mini churros pra trazer pra cá e a minha mãe tá fazendo as coisas da cozinha. Olha só como tá ficando lindo. As mesas, vendo? Rosa e azul, rosa e azul. Aí aqui na mesa tem, ó, o centro de mesa que a gente fez. Vai ter do It Yourself no canal, próximo vídeo, rá! Aí tem os coisinhos de amendoim, olha, personalizados. Todos os personalizados da festa. São da Criando Coisas. Vou deixar o link aqui embaixo. É da Pã, tá Criando Coisas. Então, assim, mega ultra power, confiável, não é mesmo? Então, ela envia pra todo o Brasil fazer um puta publi aqui da minha amiga que merece muito. Olha quem chegou! Oi! Olha, Dom Ramon está fazendo suquinho de laranja. Aí aqui, ó, gente, ficou o bar, falta colocar as suqueiras aqui. E aqui ficou o espaço da brincadeira. As cadeiras pra galera, a minha e do Ramon. Aqui a caça. Presentinho de quem acertar e as coisas que a gente vai usar na brincadeira. Os últimos detalhes aqui, vai ficar a mesa de salgado na cara do pai. Tá tudo bem? Tô. Aqui tá quase a mesa de doce, falta o bolo. Na real, só falta o bolo. Mas olha que lindo que tá ficando, gente. E esses doces? Ai! Aí, aqui tá a mesa de café. Que ainda tá sem o café. E aqui tá a mesa de chegada, que a Gabi não escreveu ainda na luzinha. Se ela é menina ou menino. E não pegou um lacinho, se é menino ou se é menina. Então, eu quero que seja menina, mas eu acho que é menino. Não sei o que eu não sei. Você quer que seja menina, mas eu acho que é menino, é isso? Eu acho que é menino, mas eu quero que seja menino. Muito legal. Eu tenho duas, entendeu? É muito legal ter menino. Eu acho que é menina. Eu acho que é menina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, você pega o lacinho e coloca o que você acha que é, assim, na roupa. O que você acha que vai ser? O que você acha, pai? Que é ele, né? Menino? O que você acha que vai ser, assim, ouvindo o meu coração, eu acho que é menina. E agora, menina? Se fizer uma pinta, será menina. Menino! Se for em circo, é menino. Se for em circo, é menina. Se for em circo, é menina. Um, dois, três e... E aí, você acha que vai ser? Menina. Menina! Menina! Tinha que ser um nome que tivesse um significado, um significado importante pra nós. Tô nova, porque você não é forte. Na gravidez de Helena, eu ouvi uma música imediatamente, eu associei aquele bebê. E dessa vez não foi diferente. vlog pra fazer. Estamos agora fazendo sorteio. Esse processo vai desenhar o danina. Agora é um... Olha que presente de Deus Um cor do sol maravilhoso 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 Tchau Dormiu Dormiu